Uma tentativa de homicídio relacionada a uma dívida de drogas foi registrada no Vale do Aço. Uma parte ficou ferida depois de ser atingida por golpes de faca. O caso aconteceu no distrito de Cava Grande, que pertence à cidade de Marliéria. E a Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente. É... pra todo lado. É crime, né, Gisele? Ô, Gisele, qual a idade da vítima aí? Nico, a vítima desta tentativa de homicídio é um jovem de 19 anos. Segundo a ocorrência policial, a vítima foi abordada por um suspeito que foi identificado, um homem de 37 anos, que golpeou três vezes este rapaz usando uma faca. Este suspeito foi preso pela polícia e ele alegou o seguinte, que estava devendo drogas, uma quantia de mil reais, para traficantes de Cava Grande, do distrito de Cava Grande, em Marliéria. E que essa vítima que ele golpeou teria, em uma outra data, o agredido com socos e pontapés junto com outras pessoas. E que essa seria uma forma de vingança, né, ou de acabar com essa situação envolvendo toda a dívida dele. Porém, ele acabou preso e o jovem de 19 anos que foi ferido, ele foi atendido em uma unidade hospitalar e liberado em seguida. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação, né?